Por que masturbação é pecado? Porque é uma imoralidade sexual e a Bíblia é bem clara quanto a isso, fujam da imoralidade sexual. Usar camisinha é pecado? A mãe de Jesus pecou, claro, era um ser humano, eles pecam, faz parte da nossa natureza. A Maria não era uma santa sinistrona que nunca pecou não, Jesus foi o único ser humano que pisou na terra que nunca pecou. A Maria, ela tinha uma natureza pecaminosa assim como nós, apesar de Deus ter escolhido a ela por ser graciosa, ela era um ser humano como nós e pecou também. O que a Bíblia fala sobre déjà vu? Nada. É pecado colocar silicone? Não. É pecado namorar antes dos 18? Não é pecado não, mas a possibilidade da mãe é não sonhar, não durar. A ação sem pornografia continua sendo pecado? Sim. Bom, você quer saber o que é pecado? Te dá vergonha de fazer? Geralmente é pecado. Vamos dizer, vamos dizer, eu já falo, o mãe seguinte vou ali bater uma. É esquisito, né? Pois é. É porque tua moral interna já começa a dar um piti aí dentro. Então, tipo assim, você sabe que é pecado. Não precisa tentar achar brecha para tentar não pecar. É pecado. Mandei nudes ontem, pós-ceia, no final do mês. Bom, se eu fosse você, eu não faria isso, né? Porque a Bíblia diz que aquele que toma uma ceia indignamente come e bebe para a própria condenação. Se você está em pecado e você está tomando ceia, não é boa ideia? Então, você está em pecado. É, o tempo que faz.